E a polícia não teve sossego na tarde de hoje. Dois irmãos foram presos no bairro de Lourdes em decorrência da Operação Força Total em Governador Valadares. A dupla foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Pasta base de cocaína, um revólver, sete tabletes de maconha e cerca de R$ 500 apreendidos. Outras informações com o tenente da PM, Rafael Lemos. Durante a Operação Força Total, com o intuito de combater o tráfico de drogas, os crimes violentos e aumentar a sensação de segurança pública, a equipe do Tático Móvel recebeu a informação que dois irmãos na rua Santo Antônio, no bairro de Luz, estariam realizando a intensa comercialização de estorpecência e estariam também de posse de um revólver. As equipes do Tático Móvel foram colocadas no terreno, foi realizado um monitoramento, constatado o tráfico de drogas. Os indivíduos, ao perceber a presença policial, tentaram evadir em uma motocicleta, uma Honda Bis. Eles foram perseguidos pelo bairro de Lourdes, sendo abordados próximo da delegacia. Ao retornar na residência, foi localizado um revólver calibre .32, 11 munições do mesmo calibre. Foi localizado também sete tabletes de substância análoga à maconha, mais uma bucha da mesma substância. Foi localizado seis poções grandes de substância análoga à cocaína. Uma balança de precisão, um celular foi apreendido, duas facas com resquício de maconha foi localizado também. Os indivíduos foram presos por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. A CIDADE NO BRASIL